Hoje, começando mais um dia, o cara sabe que o assunto único por aqui é justamente a escolha da Kamala Harris, a senadora pelo estado da Califórnia, a gente aprendeu a colocar o acento, Kamala, Kamala Harris, Kamala, e a Kamala Harris está fazendo barulho aqui na imprensa americana, lembra dela? É isso, boa, boa, anos 80 na veia, a Kamala Harris foi a escolhida pelo democrata Joe Biden para formar a chapa que vai tentar derrubar o atual presidente do Partido Republicano, Donald Trump. O Biden já tinha anunciado que escolheria uma mulher como sua vice, acabou cumprindo a promessa ontem, a Kamala era uma das favoritas a ser escolhida, de fato isso aconteceu. Ela já tem um passado na política muito combativo com relação ao atual governo do presidente Trump, principalmente nas escolhas que Trump fez para o Supremo Tribunal Federal daqui, a Corte Máxima da Justiça Americana. Ela chegou a concorrer às primárias dentro do partido, mas resistindo, segundo ela, por falta de dinheiro, por falta de recursos. Tem várias pesquisas aqui, Carla, e aí eu comparo sempre com o Brasil, mostrando que na hora do eleitor escolher, ele não costuma escolher pelo vice. A gente está cansado de saber isso no Brasil, de repente alguém fala, mas quem é o vice? Aí você vai descobrir quem é o vice, você já votou no candidato, você nem sabia quem que era o vice. Então essa mesma realidade ocorre por aqui. Só que no caso do Joe Biden, essa dúvida estava muito presente aqui nos Estados Unidos, primeiro pela idade do candidato, ele tem 77 anos, terá 78 caso assuma a Casa Branca. E a chance dele tentar uma reeleição, caso eleito agora no final do ano, é muito pequena. Normalmente essa indicação do vice é algo meio como natural aqui nos Estados Unidos. Então Kamala Harris é a escolhida. Vamos ver se isso vai agregar algum tipo de voto para o Biden, seja o voto dos negros, das mulheres. O Trump está tiririca, está tirando para tudo quanto é lado por aqui. Hoje o Biden lidera as pesquisas e a indicação da vice aparentemente não vai mudar esse cenário. Se não vai ganhar, pelo menos não vai perder votos. Viu, Carlinha? Essa candidatura democrata, ela acaba virando uma espécie de oposição exata à chapa republicana, Barão, porque você pega dois progressistas, pega agora a primeira mulher afro-americana a concorrer como vice, mas enfim, nessa corrida. Então é basicamente, você pega a chapa de Donald Trump. Qual seria o contrário dela? É exatamente essa de Joe Biden e de Kamala Harris.